Em junho de 89, foi realizado no Minas Centro, em Belo Horizonte, o 4º Seminário Internacional sobre Aids. Especialistas dos Estados Unidos, da França e do Brasil apresentaram seus conceitos para aproximadas 3 mil pessoas. O professor Peter Dilsberg foi a grande atração do seminário, por defender a tese de que o HIV não é o responsável pela Aids. Segundo o professor Dilsberg, a Aids é provocada por um desgaste excessivo do organismo, decorrente de um comportamento que degrada a saúde e causa deficiência de imunidade. Com exceção dos hemofílicos, que adquirem a imunodeficiência por hereditariedade, os viciados em sexo, presidiários, parte do meio artístico, etc., estão vinculados a grupos de risco por terem em comum maus hábitos comportamentais em relação à saúde. Contudo, a doença não é contagiosa e evolui espontaneamente para a cura, com a simples inversão desses hábitos. Dilsberg afirma existir uma indústria de AIDS que, além de impedir a divulgação da verdade, alimenta o terror pela doença com a intenção de ampliar a venda de seus produtos. Dilsberg conta com o apoio de mais de 600 cientistas, dentre eles o Prêmio Nobel de Química em 1993, Cary Millis. Em 1997, o professor Dilsberg e o professor David Hesnick publicaram um artigo na revista Continuum, onde afirmam que as drogas anti-HIV, como o AZT, prejudicam a reprodução das células do sistema imunológico, o que justifica o fato de pessoas que fazem uso do AZT não evoluírem para a cura espontânea, diferentemente dos casos de AIDS no Haiti e na África, onde a imunodeficiência e as sequelas decorrentes evoluíram para a cura espontânea na grande maioria dos casos, sem o uso do medicamento, mesmo nos casos onde a patologia manifestou-se de forma mais aguda. Vale a pena lembrar que a indústria química, graças principalmente ao ramo de produção de medicamentos, ocupa hoje o primeiro lugar em faturamento anual entre as demais indústrias do mundo. Foi no fim de 1983 que, simultaneamente, pesquisadores franceses e o grupo do Dr. Robert Gallo, dos Estados Unidos, inventaram o vírus da AIDS. Pouco depois surgiram os kits de testes, o AZT e outros medicamentos que dão início à indústria da AIDS. Milhares de mortes e uma fortuna incalculável. Dezenas de milhares de pessoas fazem testes para anticorpos de HIV todos os anos, e o Dr. Gallo, que patenteou o seu teste, ganha royalties por cada um deles. O Dr. Robert Wilner, autor do livro A Decepção Mortal, até mesmo injetou o vírus HIV, sim mesmo, em um programa de televisão na Espanha, para apoiar suas reivindicações. O HIV não causa essa doença. Em decorrência da propaganda de que a AIDS mata, muitas pessoas já começam a morrer emocional e mentalmente quando descobrem que são HIV positivos. Eles foram condicionados a acreditar que a morte é inevitável. O AZT, produzido pela organização Wellcome, da família Rockefeller, proporciona bilhões de libras por ano, gerando uma fortuna incalculável para a indústria de drogas controlada pela elite global. E uma doença que acabaria se resolvendo sozinha, por meio basicamente de hábitos saudáveis e sem o uso de medicamentos, transforma-se na AIDS, uma mentira bilionária e assassina. Boa noite. Não é novidade para vocês que um dos principais objetivos dos Illuminati é a redução de 80% da população humana. E parece óbvio existirem dois procedimentos básicos para se alcançar o extermínio ou a redução de uma espécie. Matar os indivíduos que compõem esta espécie e evitar que se reproduzam. E para isso, uma das coisas que eles criaram com maestria foi a farsa da AIDS. A AIDS foi um plano concebido com brilhantismo por mentes recrudescidas no mal. Num único movimento, eles conseguiram matar muitos e limitar a reprodução da espécie. Ao associarem a AIDS ao sexo, incutiram na sociedade o falso conceito da necessidade do uso de camisinha e da conveniência da manutenção de um único parceiro ou parceira para diminuir o risco de contaminação. Além de criarem uma atmosfera de medo em relação à atividade sexual. Com isso, conseguiram limitar a expressão reprodutiva da espécie humana, além de promover a morte de muitos com as sequelas decorrentes da imunodeficiência. Nosso sistema imunológico é levado, desde que nascemos, a responder a diversos e simultâneos ataques químicos, biológicos e, mais recentemente, de nanocomponentes, sendo estimulado desta forma o seu colapso. Vivemos em uma sociedade que nos induz a tristezas, culpas e angústias, o que por si só já debilita nossa imunidade. Quando o sistema imunológico acusar baixa, não recorra aos medicamentos oferecidos. Busque a comunhão com sua luz interior. Tente manter-se alegre. Ajude os outros. Seja paciente. Viva sua vida amorosamente em meio à natureza. Bons sentimentos e pensamentos são a solução para a manutenção da saúde plena. Se um único indivíduo soropositivo sensibilizar-se com as informações contidas no presente vídeo, a ponto de suspender o tratamento convencional com o AZT, já valeu todo o esforço e a exposição. Lembre-se, alegria, postura amorosa e a ajuda ao próximo são os elementos-chave para a cura. Sejam felizes. Amarango Nunca perca uma chance Para dizer eu te amo Deixar Sua mente aberta E o coração pronto pra amar Tentar Se apaixonar por sua vida E o que o destino reservar E o coração pronto pra amar E o coração pronto pra amar E o coração pronto pra amar Te amo Se inscreva no canal Se inscreva no canal